Eu me lembro desta vez, se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça E eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorrei Se eu te vi, algum pecado eu já apaguei Por favor, não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mão no chão Trante a porta e me veja Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu te vi, algum pecado eu já apaguei Por favor, não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mão no chão Joga esta mão no chão Joga esta mão no chão Trante a porta e me veja Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero fazer com você o amor mais gostoso Joga esta mão no chão Trante a porta e me veja Me veja Me veja Me veja Joga esta mão no chão Trante a porta e me veja Joga esta mão no chão Joga esta mão no chão Joga esta mão no chão